Top 3 ideias para você usar no seu Fiat Uno. E a última. E a primeira ideia é a pintura do painel de ar. Dá só uma olhadinha nesse Uno que foi pintado na cor marrom. Ficou uma pegada de café, só que mais escuro, maravilhoso. Já esse uninho aí foi pintado de preto e fica muito bonito. A segunda ideia para a Uno Fire Pitbull é a troca do painel. Colocar o painel do Grazimir e fica maravilhoso. E esse painel não é barato, ele é muito caro. Se você quiser um descontinho nele, comente. Eu quero que eu vou mandar para vocês um lugar top. E continuando também, não é ideia só para quem tem o Fire Pitbull. Para você que tem aquele Uno antes do modelo Fire, tem esse modelo do painel 16 válvulas do Palio. Que fica maravilhoso. Tende a fazer adaptações para ele ficar 100% funcional com seu eletricista. E por último, console central do Palio. Para ele encaixar direitinho, tem que afundar o carpete sem dó, vilania. E aí, curtiu?